Em 2009, no dia 14 de dezembro de 2009, às 11 horas da noite, meu telefone toca na minha casa e uma menina muito amiga minha disse, Nora, a Ieda, que na época era a nossa governadora, botou o morro à venda. Meu nome é Nora Neida Silveira Ferreira, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de um bairro chamado Santa Tereza, Morro Santa Tereza. A nossa comunidade, o internacional está aqui e a nossa comunidade está aqui no morro, aqui em cima, é uma comunidade que tem 1.600 casas, em torno de 6.000 pessoas, tirando os cachorros, gatos, papagaio, tirando isso, 5.000, 6.000 pessoas. Nós se reunimos muitas noites, muitos dias, para tirar uma estratégia para ir para a rua, porque nós não aceitávamos a venda do morro. Ela simplesmente vendeu o morro, estava tentando vender o morro, desculpa, para várias empresas. Aí eu mobilizei toda a comunidade, todo o morro Santa Tereza, a gente conseguiu ônibus de graça e fomos acampar na frente da Assembleia Legislativa. Todos os sindicatos de Porto Alegre nos ajudaram, porque sabem que a gente é uma comunidade pobre, eles nos ajudaram com o alimento para a gente poder ficar os dias inteirinho lá. Aí ela viu que ela não ia conseguir, ela fez esse pedido de urgência e era a pior coisa que ela tinha a ter feito para nós, era ter feito isso, porque eles iam julgar isso sem nós estar presentes. Mas mesmo assim, nós invadimos a Assembleia, invadimos a plenária e não aceitamos que eles entrassem com esse pedido de urgência. E aí a gente começou indo, fechando os pontos turísticos de Porto Alegre, fechamos a Assembleia ali, ninguém entrava, ninguém saía. Foi muita briga, foi muita briga, mas sem violência, que era sempre o que eu pedia, pedia para todo mundo, nada de violência, nada de quebra-quebra e nada de palavrão, porque eu tenho horror a palavrão. Para a nossa vitória conseguimos. Rio Grande do Sul, em uma luta por moradia, derrubou um governo. Todos nós, todos que moram em comunidade, têm que aprender a botar o povo contra a política. E aí então eu disse uma frase que eu usei, todos os políticos só são bons, é que nem feijão. Aí me fizeram a pergunta, por que que nem feijão? Porque eles só cozinham na base da pressão. Você diz que aqui na Copa tu é dono do pedaço, que pela lei da FIFA baiana não tem espaço. Você diz que aqui na Copa tu é dono do pedaço, que pela lei da FIFA baiana não tem espaço. Você diz que aqui na Copa tu... O que é isso?